A saga do jornalista joga a luz sobre uma situação que muitas vezes a imprensa em geral não se importa muito em comentar, as crises e conflitos no continente africano. E podemos considerar que boa parte desse desleixo em abordar os problemas africanos, varrendo-os para debaixo do tapete, está na gênese de parte do problema migratório que o ocidente e principalmente a Europa enfrenta hoje. Basta olharmos apenas como exemplo para a crise humanitária gravíssima que está se desenrolando no Sudão, o terceiro maior país da África, onde uma das piores fomes em décadas está prestes a acontecer. O Sudão está há mais de 15 meses mergulhado em um conflito civil devastador que trouxe calamidade e horrores indescritíveis. As estimativas sobre o número de mortos variam, mas o principal enviado dos Estados Unidos para a região sugeriu recentemente que cerca de 150 mil pessoas podem ter sido mortas desde que a disputa entre os dois senhores da guerra rivais eclodiu no ano passado. Agora, as Nações Unidas afirmam que cerca de 750 mil pessoas estão à beira da fome. Autoridades ocidentais comparam o que está acontecendo à fome na Somália em 2011, onde um quarto de milhão de pessoas morreu, metade delas crianças. Os efeitos da guerra são vastos e já podem ser medidos em superlativos. O Sudão abriga a maior crise de deslocamento interno do mundo, com cerca de 11 milhões de pessoas forçadas a abandonar suas casas devido aos combates. O Sudão também enfrenta a maior crise educacional do planeta, com a maioria das escolas fechadas e cerca de 19 milhões de crianças sem poder frequentar as aulas. E infelizmente, o Sudão vive a maior crise de fome da atualidade, com cerca de 26,6 milhões de pessoas, mais da metade da população em insegurança alimentar e, segundo as agências da ONU, 14 áreas do país foram declaradas em risco de fome. O país está sendo dilacerado por forças leais a dois ex-aliados, Abdel Fattah Al-Burhan, comandante das forças armadas sudanesas, e Mohamed Randan da Galo, conhecido como Remedit, chefe das forças de apoio rápido RSF, uma facção que remonta às campanhas Geno Pontinho em Pontinho da milícia Janjawid na região de Darfur há duas décadas. Em vez de enterrarem as diferenças, ambos os lados parecem decididos a continuar sangrando os seus inimigos à medida que a guerra se espalha pelo país depois de ter começado na capital, Khartoum, em abril de 2023. Eles se culpam mutuamente pelo sofrimento infligido à população civil, com inúmeros relatos de massacres, estupros em massa e outras atrocidades. Bombardeios e ataques aéreos destroem bairros indiscriminadamente. Há casos documentados de crimes de guerra, particularmente envolvendo a RSF e milícias aliadas que massacram não árabes em cidades e vilarejos que tomaram. Saques e violência arruinaram colheitas em todo o setor agrícola do Sudão, e grupos de ajuda humanitária reclamam de grandes dificuldades para levar ajuda ao país. Recentemente, uma equipe de jornalistas do Washington Post percorreu cinco cidades no Sudão e relatou a escala de desastre. Segundo eles, nas enfermarias de emergência, as mãos das mães abanavam as costelas frágeis de bebês lutando para respirar, enquanto outros pais contavam sobre crianças adormecidas que foram mortas em suas camas quando projéteres de artilharia atingiram seus bairros. Prisioneiros e soldados falaram sobre jovens mortos longe de casa, com seus corpos em decomposição no calor, antes de serem jogados em sepulturas não identificadas. As partes em conflito concordaram em participar de novas negociações, facilitadas por um esforço conjunto liderado pelos Estados Unidos e a Arábia Saudita. Estão previstos para acontecer na Suíça no próximo mês. Segundo o secretário de Estado Antony Blinken disse em um comunicado na semana passada, as conversações na Suíça têm como objetivo alcançar uma cessação nacional da violência, o que permitiria o acesso humanitário a todos os necessitados, além de desenvolver um mecanismo robusto de monitoramento e verificação para garantir a implementação de qualquer acordo. O conflito tem sido marcado por várias falsas esperanças, como cessar fogos e tréguas que mal duram dias, às vezes horas, e isso após serem acordados. Organizações de ajuda humanitária alertam que as forças armadas sudanesas, que representam a facção formalmente reconhecida como governo do Sudão pela ONU, estão impedindo o fluxo de assistência alimentar crítica para áreas ocidentais do país controladas pela RSF. O que cruza a fronteira muitas vezes é desviado ou saqueado, enquanto as investidas da RSF nas regiões agrícolas do Sudão agravam a escassez de alimentos. Para os grupos de ajuda, o acesso às comunidades em perigo e os recursos necessários para ajudá-la são escassos. Uma conferência de doadores em Paris, em abril, arrecadou cerca de 2 bilhões em promessas para o Sudão, apenas metade do valor solicitado pelas Nações Unidas. Mas os fundos prometidos ainda não se materializaram completamente. Em uma pesquisa divulgada na semana passada, a Mercy Corpus disse que um quarto das crianças no estado de Darfur Central estavam tão desnutridas que poderiam morrer em breve. Especialistas dizem que apenas o Programa Mundial de Alimentos, a maior organização humanitária do mundo, com um orçamento de R$ 8,5 bilhões no ano passado, tem os recursos e a expertise necessários para intensificar uma operação de emergência em grande escala. Mas sem acesso desimpedido à fronteira, fornecer ajuda tem se mostrado extremamente desafiador. A guerra continua, moldada por uma teia de interesses geopolíticos bem complexos. As forças armadas sudanesas são atualmente apoiadas, política ou materialmente, pelo Egito, Irã e Ucrânia. Enquanto isso, a RSF é supostamente apoiada pelo Grupo Wagner, que é um proxy russo e pelos Emirados Árabes Unidos, que supostamente enviaram armas para apoiar Emédit em um esforço para reverter a influência islâmica no Sudão, como parte da estratégia mais ampla dos Emirados Árabes na região. A contínua interferência externa no Sudão provavelmente vai prolongar a guerra. Um briefing do Grupo de Direitos Humanos Anistia Internacional na semana passada detalhou o constante fluxo de armas no conflito. O grupo documentou a presença de novas armas e munições de países tão diversos quanto China, Rússia, Sérvia, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Iêmen, importadas em grande quantidade para o Sudão e depois proliferando pelos campos de batalha, incluindo na região assombrada de Darfur, que está sujeita a um embargo de armas da ONU há duas décadas. Essa pesquisa mostra que armas que entraram no país foram colocadas nas mãos de combatentes acusados de violações de direito humanitário internacional e dos direitos humanos. Bom gente, mudando de assunto, se a situação no Oriente Médio já é complicada, parece que nada é tão ruim que não possa piorar. Ontem, domingo, Erdogan fez um discurso exaltando a indústria de defesa da Turquia, durante a qual criticou veementemente as ações de Israel em Gaza. Veja só o que ele disse, Essa fala de Erdogan levanta várias questões, especialmente porque ele não especificou que tipo de intervenção estava sugerindo. A falta de detalhes acabou gerando especulações e preocupações. Os representantes da AKP, que é o partido dele, não responderam as ligações pedindo mais informações sobre os comentários de Erdogan. E Israel não fez nenhum comentário imediato sobre a declaração. Ao que parece, Erdogan estava se referindo às ações passadas da Turquia. Em 2020, a Turquia enviou o pessoal militar para a Líbia, em apoio ao governo de acordo nacional, reconhecido pelas Nações Unidas. O primeiro-ministro líbio, Abdurhamid Aldebeibah, que lidera o governo de unidade nacional em Trípoli, conta com apoio turco. Na questão de um lago no Carabá, embora a Turquia tenha negado um papel direto nas operações militares do Azerbaijão, afirmou no ano passado que estava utilizando todos os meios, incluindo o treinamento militar e modernização para apoiar o seu aliado próximo. Erdogan tem sido um crítico feroz da ofensiva de Israel em Gaza, e suas recentes declarações refletem essa postura. No entanto, o que realmente significaria uma intervenção turca semelhante àquelas na Líbia ou no Nagorno-Karabá? No caso da Líbia, a Turquia interveio diretamente com tropas e recursos militares para apoiar um governo reconhecido internacionalmente. Em Nagorno-Karabá, o apoio foi mais indireto, mas igualmente importante com o treinamento e modernização militar. A implicação de que a Turquia poderia fazer o mesmo com Israel é bem alarmante, especialmente no contexto tenso do Oriente Médio. A região já está em um estado delicado e uma intervenção turca poderia piorar ainda mais a já tensa situação. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok gente, um grande abraço do professor Arão Alves. E aí E aí E aí E aí O que é isso?